Bom dia! Há dias atrás, a guarnição policial, composta por Cabo Ilha, Cabo Balbino, nós deparamos com uma caminhonete na Avenida Melo Vianne, Manhoaçu, precisando chegar no Hospital Sousa Leite, na maternidade, com uma partulhente necessitando de atendimento médio para o nascimento da criança. De imediato a gente acionou a Jiroflex, a sirene e o trânsito estava um pouco agarrado à cidade, de forma que nós realizamos balizamento e melhor localização, melhor parte da cidade que a gente poderia acessar mais rápido o hospital. Chegamos lá, bem, graças a Deus, e ocorreu tudo bem, conseguimos dar o apoio. E a Adriana deu à luz a pequena Nicole, muito linda, graças a Deus está tudo bem. E dias atrás, o que é o mais importante, que é o reconhecimento por parte da comunidade do nosso trabalho. Isso é o que faz valer a pena. Dias atrás, ela entrou em contato com o programa da Polícia Militar na Rádio Manhoaçu, Luiz Nascimento, procurando saber lá quem foram os policiais que teriam ajudado naquela ocasião. Aí isso chegou até nós, né, e hoje nós viemos aqui fazer uma visita para conhecer a Nicole. Isso é muito gratificante para nós, de estar com vocês aqui hoje, vendo que a menina está linda, com saúde, e está tudo bem. Isso é muito gratificante mesmo, que é o reconhecimento do trabalho que a gente está aí diariamente fazendo com a comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.